Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo para mim Pois quando tu falas... Deus abençoe até lá em nome do grande de Israel Shalom Adonai Deus abençoe os lares de vocês É só a bênção de Deus na nossa vida